Um ano após sair do guarda-roupa, Susana, Pedro, Edmundo e Lúcia recebem um chamado de urgência. Os Irmãos Pevens irão ajudar Príncipe Caspian em mais uma crônica de Nárnia. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a TT Lewis, a nossa playlist que aborda vida e obras do nosso querido Jack, autor de As Crônicas de Nárnia. Eu sou a Gabi Saltier, lá do canal Falei Com Amor, e desde o mês passado eu entrei no guarda-roupa junto com vocês para conversar de todas as obras de As Crônicas de Nárnia, e hoje é a vez de Príncipe Caspian. Essa obra aqui foi lançada em 15 de outubro de 1951, sendo a segunda obra de lançamento, porém a quarta crônica, e já já a gente conversa mais. Mas, como estamos falando de lançamento e de clássico, já sabe, né? Comece esse vídeo mandando aquele like aqui para dar aquele apoio no canal, e se inscreva no canal para não perder as novidades. Clique aqui, ative o botão de notificações, e deixe aqui embaixo já o seu emoji de leão, pode ser as iniciais PC de Príncipe Caspian, já para subir a relevância do canal, e bora conversar de Nárnia. Antes disso, vocês me perguntaram no último vídeo a respeito dessa edição aqui, tá vendo esse leão maravilhoso? Vocês querem saber as diferenças dessa obra aqui, que é da Martins Fontes, uma versão ilustrada maravilhosa de As Crônicas de Nárnia, a diferença entre essas obras aqui que estão sendo relançadas agora pela editora HarperCollins Brasil. Faz o seguinte, eu te convido a ir lá no canal Falei Com Amor, porque eu já fiz um review completo dessa edição. Mostrei tamanho de fonte, tamanho do livro, se compensa ou não compensa o valor dele, então corre lá, assista, porque vai tirar as suas dúvidas em relação a essa edição e essa edição. Na dúvida, eu gosto das duas, prefiro ter as duas na minha estante. E já que estamos falando de edição, eu quero começar falando sobre essa edição aqui. Nós tivemos uma capa mais sombria, com as laterais pretas, né? O primeiro livro veio laranjado, mais alegre, com a ilustração de Pauline Bynes, uma ilustradora aprovada por Tolkien e por Lewis também, escolhida a dedo. E aqui nós temos então essa ilustração aqui do Príncipe Casping em cima de seu cavalo. Narnia veio novamente com um hot stamping em dourado, tanto aqui quanto na lateral do livro, você consegue ver o brilho ali com a luz, né? O símbolo da editora também veio no dourado. E atrás nós temos como se fosse uma moldura, olha só. E frente e verso com ilustrações originais. Eu acho que essas cores aqui combinam muito bem com a história, porque as Crônicas de Narnia se encontram em tempos mais obscuros, se posso assim falar, sem dar um spoiler. O que eu gostei demais dessa edição aqui, ela continua sendo em capa dura, fundo branquinho, assim como em todas, né? Quando você coloca na sua estante, todas as obras vão combinar muito bem. Mas o que eu me deparei quando abri aqui foi uma felicidade. Porque eu acreditava que todas as edições, todos os lançamentos teriam o mesmo interior. Mas não, aqui temos um mapa novo que inclusive eu usei, porque eu queria saber a distância aí de cair para a véu, para as outras partes de Narnia. E eu achei isso muito legal, uma surpresa bem positiva. Então aqui é um papel cartão, aqui nós temos algumas ilustrações também. E a entrada dos capítulos é ilustrada. Então olha só, todas as entradas de capítulos têm ilustração, é tudo colorido, impressão colorida em toda a edição. E quando você passa aqui, sempre tem um ratinho. E esse ratinho faz parte da história. E lembrando que o livro tem ilustrações canônicas, ou seja, ilustrações que ilustram o que está acontecendo ali naquela página. O que deixa tudo extremamente dinâmico, excelente para o público infantil e perfeito para o público adulto. E só mostrando outra beleza, olha só, uma página quase 100% com ilustração. Lindo demais, enche os olhos. O livro é rico em detalhes, assim, desde o rodapé, o número, as cores, as ilustrações, os tamanhos das ilustrações são excelentes. Tamanho da fonte aqui, muito bom. Então eu foquei bastante nessa edição aqui, porque, para quem ama livro, para quem ama Nárnia, é algo que realmente enche os olhos, deixa a estante bonita e alegra muito esse público de Nárnia que já era cativo antes desse relançamento. Vamos falar um pouco sobre a história. Príncipe Casper acontece um ano depois que os irmãos Pevenses saíram do guarda-roupa. Só que se lembra que, quando eles saem do guarda-roupa, eles percebem que, aqui no mundo real, havia se passado poucas horas, talvez até minutos, e dentro de Nárnia havia acontecido toda uma história e um reinado. Acontece que agora os quatro irmãos estão em uma estação de trem, prestes a voltar às aulas, e eles estão transportados para Nárnia, porque aconteceu uma emergência. E lembre-se que Susana tinha uma trombeta que deveria ser tocada em épocas de emergência. Pois é, eles estão transportados, então, para as ruínas de Cair Paravel, aonde um dia foi o reinado deles. E ali, nessa ambientação, eles começam a estranhar, parece que aquele lugar já era conhecido, até que eles percebem que ali era Cair Paravel. E aí é Edmundo que fala, poxa, se lembra que quando nós saímos ali do guarda-roupa, havia passado poucas horas aqui? Talvez em Nárnia tenha passado muito tempo depois que nós saímos do guarda-roupa, e isso daqui não se passa de ruínas de onde um dia a gente já viveu. Do outro lado da história, nós conhecemos Príncipe Caspin, que, na verdade, é o verdadeiro herdeiro do trono de Nárnia. Acontece que o tio dele, Marvir, pegou esse trono, assumiu ali o reinado e colocou o Príncipe Caspin em meio de escanteio. Só que a esposa de Marvir está grávida e, com a chegada de um bebê, Príncipe Caspin é uma ameaça ao reinado de Marvir. E como acontece toda uma trama ali, que Príncipe Caspin percebe que precisa fugir. Só que antes dessa fuga, ele tem aulas com seu tutor, Dr. Cornelius. Dr. Cornelius é uma fofura de personagem, muito querido mesmo, e, na verdade, ele é um meio anão. E, antes de Príncipe Caspin fugir, ele dá algumas aulas contando sobre a história de Nárnia. Havia um leão chamado Aslan, que foi o salvador ali daquelas terras. Houve uma época de ouro, com filhos de Adão e de Eva, que reinaram, e Nárnia era muito próspera. Então, haviam animais falantes. Só que, depois da invasão do povo teomariano, eles dizimaram os animais que falavam e o mal se propagou. Então, hoje, na época que Príncipe Caspin vive ali, não existe mais Aslan, não existe mais uma época de ouro. São tudo rumores. Então, será que o Príncipe Caspin vai encontrar com os irmãos Pevence? Será que Aslan aparece nessa história? Está com vontade de ler? Eu realmente te convido a ler Príncipe Caspin. É um livro excelente. E o meu parecer é que é um livro um pouco mais maduro do que O Leão a Feito Ser e o Guarda-Roupa. Me parece que o palavreado, o linguajar e o desenvolvimento da história amadureceu um pouco, junto com os personagens que agora estão mais maduros. E eu deixo aqui a minha admiração também por Edmundo, que, convenhamos que O Leão a Feito Ser e o Guarda-Roupa não é aquele personagem que agrada a todos. Mas agora, em Príncipe Caspin, eu acho que ele é o mais pé no chão. É aquele que puxa os irmãos de volta para a realidade e que se assemelha muito a nós. E um elogio à escrita de Ceci Lewis aqui é porque nós percebemos, então, esse amadurecimento nos personagens, mas por se tratar de duas histórias paralelas. Ao mesmo tempo que conhecemos a história do Príncipe Caspin, alguns capítulos também abordam a história dos irmãos Pevence. O final do livro é super emocionante, mas eu não posso falar mais que isso, porque eu quero que você leia e tenha o seu parecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. A classificação do livro, 10 de 10. E, realmente, dessa história aqui, eu lembrava pouquíssimas coisas. Foi uma releitura, mas pareceu uma leitura de primeira vez. São bastante detalhes, é um livro mais detalhista que O Leão a Feito Ser e o Guarda-Roupa. Percebo também que ele tem mais tramas ali para resolver. Realmente, é para um público infantil ainda, com certeza. adulto também, mas eu acredito que agrade bastante e, talvez, as crianças um pouquinho mais velhas. Mas, igual eu falei, As Crônicas de Nárnia é impossível não imaginar lendo esse livro aqui em uma roda de crianças e filhos, porque, com certeza, é uma história que vai encantar todas as gerações até o final da vida. Se você já tem outras edições de As Crônicas de Nárnia, confie em mim, vale a pena ter as edições agora do relançamento, que estão impecáveis, lindíssimas. Não se esqueça de... Vai comprar livros? Usa o link que está aqui na descrição. Dessa forma, você ajuda o Token Talk, que produz conteúdos, ó, de ponta a crescer, sem custo adicional para você. E existem outras formas também de ajudar o canal, que estão aqui na descrição. Não se esqueça, clica nesse like aqui, se você ainda não clicou, vai lá, é de graça. Se inscreva no canal, ative o sininho, para apitar aí para você, quando tiver novidades aqui no canal, que é sempre. E te convido a conhecer o Falei Com Amor. Corre lá no meu canal, lá tem mais conteúdos, inclusive tem review desse livro aqui, que eu sei que você quer assistir. E me siga também nas outras redes sociais, como no Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Aí a gente não depende de se ver aqui uma vez por mês. Nós temos encontro marcado com a viagem do peregrino, da Alvorada, no próximo mês. E nos vemos aqui no TT Lewis. Um grande beijo da Gabi! Um grande beijo da Gabi!